E a gente volta no Casa Cor 2016 para conversar com o Léo Chetman, que fez para variar, você sempre inovando, né Léo? Na verdade é o seguinte, são 30 anos de Casa Cor, 29 anos que eu participo e eu me vi assim na obrigação de fazer uma coisa inusitada, diferente. Então esse trem, olha, eu não vou te contar o trabalho que deu para a gente chegar aqui, foi complicadíssimo, esse trem pesa 42 toneladas, o transporte é complicado, enfim, foi um desafio e a conclusão é essa daqui. Na parte externa, vocês vão ver, ele está todinho pintado, ele está realmente com uma linguagem moderna e eu quis que tivesse um contraste, que a época áurea do trem foi o decor, então aqui a gente fez uma carcaça absolutamente neutra de madeira, quer dizer, uma carcaça moderna, mas o recheio e os móveis todos são decor. Vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar aqui. Vamos sentar, aliás. Ai, que delícia, ficou tão aconchegante. E olha, eu tenho que dizer uma coisa, eu tive realmente muita sorte, porque eu tive assim parceiros maravilhosos. Aliás, esse sofá que você está sentando, extremamente confortável, tá? Foi tudo executado, os móveis internos todos executados pela Dunelli, a não ser as peças que são autênticas de época, então as peças de eco são antigas. Agora, os móveis da Dunelli, eu vou te contar uma coisa, até tenho que ser muito honesto, me surpreenderam. Alguns objetos que a gente desenhou, a Dunelli conseguiu executar, aquela divisória, o relógio, quer dizer, assim, foi uma surpresa muito grande, porque foram parceiros perfeitos e assim, além da qualidade e do desenho do móvel, que eu fiquei muito contente, é o carinho que foi dedicado. Como acontece todos os anos, esses ambientes são super celebrados com os parceiros, aqueles que apoiam os arquitetos e que sem eles nada aconteceria. A Dunelli Casa é uma das parceiras de Léo Chetman. Quer dizer que o grande diferencial da Dunelli hoje é poder fazer o sonho do arquiteto, ele desenha, o design de interiores desenha e vocês desenvolvem? Isso, nós adequamos, é claro, às vezes tem alguma adequação, nós temos que fazer alguma modificaçãozinha, mas a peça que ele idealizou para aquele projeto, hoje nós concretizamos, fazemos na Dunelli. Então hoje a Dunelli está com esse diferencial. É que você desenvolve essa peça para o arquiteto, mas que se entender, se é bacana, entra na linha da Dunelli? Isso, por exemplo, todas as peças desenvolvidas aqui no ambiente do Léo, nós vamos colocar em linha. Vai ter uma vitrine assinada pelo Léo Chetman, onde ele vai colocar os produtos de Casa Cor expostos e onde todas as pessoas vão poder ter os produtos do Léo Chetman. Esse ano nós fizemos vários profissionais aqui na Casa Cor e todos os ambientes têm uma peça que vai ser lançamento da coleção na Dunelli. Está maravilhoso o trem, parabéns, arrasa como sempre. E tudo com muito estilo. Amém. 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 Amém.